E aí, pessoas aqui que me falam, Ratos. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou querendo almoçar, cara. Já é meio-dia, eu quero almoçar, mano. Bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon Violet. Ai, cara, não quero olhar o cronômetro. Pronto, pus aí. Não sei se tá funcionando, Dani. Aliás, Pokémon tá com a vidinha tudo certinha? Claro que não. Claro que não. Ah, vamos fazer isso logo, porque eu vou esquecer. Não que precise, mas como provavelmente eu vou usar Brave Bird, é legal. E... Sei lá, cara, não sei o que falar mais. Essa série é tão longa que eu não sei mais o que falar. Ontem eu debati de uns bagulho meio, né, punk, assim. Mas eu acho que é uma coisa certa a se relatar. Dane-se, sabe? Ah, não sei, cara. Sei lá. O canal já é todo estranho. Falar uma coisa estranha, acho que já... Não é estranho, né? Pra mim faz todo sentido, mas... Pra algumas pessoas vai ser estranho. E realmente, o canal já é esquisito, então... Não murei em nada. Enfim, chega. Chega de falar sobre essas coisas, mano. Eu realmente... Falar toda hora aí é preocupante. Mas uma vez por mês, assim... Uma vez por semana, acho que tá de boa. Caramba, de um mês pra uma semana não tem diferença pra cacete, hein, ratos? Porra. Porra, bicho. Ô, sai virado da frente, caralho. A Miraidon não tanca um Pokémon de um metro de altura. 50 centímetros de altura. Não, 90 centímetros de altura. Não é até 60... O cara não sabe mais. Nham, nham. Vamos estudar hoje. Olha, legal. Vamos estudar hoje. Nossa, todo mundo tá muito animado. Eu quero saber se tem alguma recompensa. Eu quero zerar o jogo, entendeu? 100%. Entendeu, maluco? Entendeu, malandro? Vai ter um Pokémon lendário aqui, entendeu? É isso aí. A parte mais... Cara, eu tô mais interessado em fazer as aulas. É mais engraçado do que fazer aquela campanha. Vou de lá, revista. Classes. Never Miss. Biology. Bora ver a que cola da Biology. Vamos dar uma olhadinha. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Menino, menino. Pokémon. Ballet. Biology. Answers. Ai. Ó o Biology Answers. Nossa, eu quero botar... Aliás, os meus vídeos com mais sucesso dessa série é... O site aqui é meio sus. Vamos ver o da higiene. O da higiene é mais... Foi o que eu usei no último. É mais confiavinho. Confiavinho. Viadinho. Beleza. Ah, é a mesma coisa. Biology também não está. Beleza. Vamos lá pro Biology, então. Será que se eu encher o saco do professor também eu vou ganhar alguma recompensa? Vamos ver. Vai depender do... Negócio. Aquele tal do rato só alternativo. Porque eu não sei porque eu falei naquela época isso. Não lembro, mãe. ZR Buton. Nossa. Realmente, na vida real deve ter isso no jogo. A loja do jogo é realmente complicada. ZR Buton. Os caras devem estar tipo... Caralho. Buton. Boron. Buron. Boron. Buceto. Ai, cara. Que fome. Esse vai ser o último vídeo do dia. Não estou aguentando mais não. Não, o último não. Eu vou fazer o outro. Esse vídeo. Da aula. E o outro do... Matando lá o último cara lá que está faltando. É uma mulher, né? Eu acho que... Deve ser. O cara lá acabou. Meu, legal. Legal. Por que não pode ser tudo junto, mano? Ai, não. É porque faz mais sentido assim. Ah, legal. Faz mais sentido, mas é chato. Mas... É melhor do que aquela campanha. Eu diria que essa aqui é tipo uma mini campanha, mano. É uma side quest do jogo, sabe? A campanha 4. Assim, se você forçar bem a barra, né? Mas não deixa de ser. Assim, tem diálogo pra caralho igual as outras. Tem até menos. Então é praticamente uma mini campanha, cara. Chato igual. Chato igual os diálogos. E inútil igual também. Cara, será que dá pra fazer mais um vídeo? Se eu fizer mais um vídeo, tipo assim, agora é meio dia. Vai ser 30 minutos. O próximo vídeo vai acabar uma hora, cara. E eu tenho coisa pra fazer as duas. É... Acho que não vai dar tempo, não. Cara, eu vou quebrar o meu controle apertando o A. Mas... Quero ver se só se ganha alguma coisa nessa buceta. Eu sempre chego antes das aulas. Você vê que a aula não começou. Eu só chego e ela começa. Chego em cima da hora. Aham, ok. Mas... Cara, só vem com a prova, por favor. Mas... Eu não sei se dá tempo de fazer mais um vídeo hoje ou não. Talvez mais à tarde. Ai, tem como fazer hoje. Tô com a maior preguiça de sair hoje de casa, cara. E especificamente hoje eu não tô afim. Mas tem que fazer as coisas, né, cara. Os compromissos. A vida é assim. A vida é sobre fazer coisas que você não gosta. Adoro que qualquer coisa que eu escolher não importa. Esse jogo não importa as suas escolhas. Só as provas que importam. Cara, mas quando eu xingo o professor... Não é que todos são filha da puta. Tipo, no fundo são. Porque eles estão fazendo um desfavor. Sendo que... Não é que a escola é um desfavor. Ela está sendo um desfavor. Ela poderia ser... Ela não tá fazendo da forma certa. Mas... Tinha muito professor que não passava nada. Outros professores que passavam e não explicavam nada. Outros só explicavam e não faziam nada. Não passavam lição. Então sempre algum não fazia alguma coisa. Estava sempre faltando alguma coisa. Esse cara não conseguia ser decente. Então... Tá rápido, peraí. O resto é aqui... Ah, tá. Dois... Walking around. Ah, tá. A dois. A dois. Mas... São quatro ou cinco respostas? Cinco. É... Eu quero dizer, é tudo bem, eu adoro isso mesmo, eu adoro isso mesmo. Eu vou fazer uma farm, é sempre a XP Candy essa porra? E... Nossa, eu lembro de uns professores que era legal de bater um papo, que era bacana e tal, mas o cara não sabia dar aula. Aí eu ficava, caralho cara, você é uma pessoa tão legal, trabalha com outra coisa, sabe? Porque tá fudendo todo mundo aí, todos os professores, tá fudendo todo mundo. Cara, aqueles professores exatamente... Cara, eu estudei em 5 escolas, eu tenho exatamente... Eu tenho um bom embasamento pra xingar essa porra, porque eu já estudei em 5 fucking escolas na minha vida. E os professores é igual, todos, 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 os professores são igual aquele meme. Ah, então aí você pega aqui o Zé, aí time time, tome, tome, é isso, aí você vê que a resposta dá isso. Aí acaba a aula, é isso, o cara fala na língua dele, ele tá explicando pra ele mesmo, todos os professores são assim. Eu acho que eu tenho um pouco de ódio também, por causa que eu tenho um problema com atenção e de memória, né? Então... Eles não terem esse cuidado com outras pessoas que não têm muito facilidade com... Com... Eu não digo só eu, né? Tem muita gente passando por isso. E isso que me deixa puto, muita gente tem esse mesmo problema que eu e eles tão cagando. De você não conseguir focar, de você não conseguir memorizar as coisas. Mano, a minha memória é que nem um rio, você coloca alguma coisa vai indo e vai embora, as coisas não ficam na minha cabeça. Triste, cara, triste demais. Obviamente eu também não quero viver a minha vida de YouTube, né cara, credo? É mais um hobby isso aqui, não é pra trabalhar como YouTuber. Pelo menos não é a minha ideia, né? Mas, cara, eu realmente queria... Agora é um desabafo. Eu queria realmente achar alguma coisa que eu me encaixo de... Que dê dinheiro, sabe? Porque a única coisa que eu me encaixei até hoje... E não é YouTube. A única coisa que eu me encaixei foi ser músico. Fazer música. E eu fico, caralho. YouTube eu gosto, como um passatempo. Mas... Quer ver? Não é todo vídeo que eu tô lá super feliz. Na música eu sempre tô. Sempre tô feliz. A música alegra o meu dia. Fazer música. Não é ouvir. Fazer música. Então... É... Eu queria achar outra coisa, sabe? Porque eu faço dubstep, cara. Um dos estilos que quase ninguém escuta. Eu nunca vou conseguir dar certo nessa porra. Ninguém dá certo, cara. A maior gravadora. A única que dava dinheiro. Acabou. De tão... Assim, que as pessoas não ligam. Fico muito puto com isso, né? Porque é um estilo maravilhoso. Assim, tem muito músico merda. Mas tem muito músico que é, tipo, um dos melhores do mundo pra mim no geral. Dos estilos, né? De música. E eu fico, caralho. Não vou. Não vou conseguir viver disso, sabe? Mas nem se eu quiser. Já tô o quê? Vai fazer cinco anos que eu faço música. Nunca deu um fruto. Um fruto. Queria realmente achar alguma coisa, tipo, caramba. Eu gosto de fazer isso e é um trabalho. Sabe? É um trabalho de verdade. Um trabalho sério. Quem dera. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Caramba, até o jogo fala sobre Shine. Tipo, obviamente tem que falar, né? Cês tão vendo aquele livro bugando? Ridico. Cara, será que o vídeo só vai ser isso? Quero deixar o saco dele pra ver se ele me dá um Pokémon, mano. Eu acho que... Eu acho que era só aquele mesmo. Cara, tá muito divertido aqui, mano. Já fizeram sexo alguma vez na vida, mano? Eu... Eu já fiz duas vezes só. E eu fico tipo, caralho... Diver... Não, é sério. Sem medo. É... Eu já fiz duas vezes e eu fiquei tipo, caralho. Bater punheta é mais legal. Sério. Falando assim abertamente pra vocês. De tão merda que foi. E deve ser uma merda de qualquer jeito. É cansativo, é exaustivo. Bater punheta cansa menos. Dá depressão. Mas transar também dá depressão. Dá no mesmo, sabe? Dá no mesmo. Então tipo... É menos trabalhoso. É menos exaustivo. Mais rápido também. Eu sou precoce. Eu acabei de explicar que eu sou precoce. Mas... Caraca, cara. É bem... Bem foda-se sexo. Sexo é uma coisa bem foda-se. Não é à toa que eu gosto de fazer piada com isso. Tipo... Ai, sexo humano. Não querendo ser em céu, né? Mas... Eu entendo as pessoas que gostam. Mas eu achei nada demais, cara. Nem me dá pra eu ser em céu se punheta é legal. Sabe? Então... Obviamente eu não sou. Mas eu gosto de fazer piada tipo... Ai, pinto brocha. Sexo. 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 A palavra é engraçada. Eu gosto mais de falar por causa da palavra. Sexo. Sexo. Fazer sexo. Quem que fala fazer sexo? E provavelmente eu vou fazer no futuro lá quando eu tiver meus 30 anos de vida. Vai ser engraçado, cara. Porque eu tô zoando agora, mas eu sei que no futuro eu vou fazer de qualquer jeito. Porque o ser humano é assim. O ser humano é selvagem. Faz de qualquer jeito as coisas. Fala, depois faz. É. Um bando de arrombar. Ai, cara. Eu não sei o que falar. Eu tô falando qualquer coisa aqui. Mas... Tá melhor do que os outros vídeos, pelo menos. Eu vou ser sincero. Isso aqui dá pra puxar um assunto melhor do que a outra campanha. Essa última campanha do... Ai, a Starfall. A Starfall. A Team Star. A Team... A Team Estrela. A Team Estrelinha. Aê. A Team Estrelinha. Que legal. Nossa. Algum ser humano fala... Tipo... Eu joguei Pokémon Violet. E a minha campanha favorita foi... A Starfall. Team Star. O Team Estrela lá. O... Dos vilões. É. Nossa. Eu não vi ninguém falar disso. Até agora. Também eu não vi ninguém falar da campanha favorita. Deve ser uma merda esse jogo. Chuf. Aí depois o Faice. Pera. Tá Faice? Ou é falso? Tá escrito Faice aqui. Caralho aí, gênio. Caralho, gênio. Beleza. Não, It won't. It will. It will. Depois é 1 em 4 mil. Ué, nesse jogo é mais fácil. Não era nenhum 1 e 8 mil? Aqui é 1 em 4 mil achar um shine. Podia ter um de 8.000 aqui, porque de uma época já foi, né? Verdadeiro ou falso? Essa é a pergunta. Verdadeiro ou falso? Falso. Ué, a Uricorio não tem... Não. Eu pensei que tinha três. Eu realmente ia errar se eu fosse. Você foi um fã, obrigado por ser... Ah, eu até nunca vou dizer isso, nunca, nunca vou dizer isso, nunca. Continua ensinando. Foi divertido? Eu não concordo com nenhuma dessas. Nenhuma. Como é que eu vou concordar com essas paradas? Não tem como. Agora vamos ver se dá pra encher o saco dele pra ganhar alguma coisa, porque... Vocês sabem. Meu sobrenome é Hatsu Segundas Intenções. Eu não sei porque eu acho tão engraçado falar isso. Tipo, uma pessoa normal não ia pegar e falar... Ai, eu tenho Segundas Intenções. Você não fala isso abertamente. Eu congelei um pouco, pera. Eu fiquei realmente parado olhando a tela sem pensar em nada. De novo. Cara, é por isso que eu falo, cara. Eu tenho dificuldade extrema em... Estudar. Quer dizer, eu nunca consegui estudar pra uma prova. Agora é sem mesmo. Eu nunca, nunca consegui estudar pra uma prova. Nunca consegui. Ah! Pronto! Olha aí, 70, mano. Porra, cheiro de choramingar. Aqui, ó. Pronto. Eu só mandei muito pouco. Pera aí. Uns três? Um? Pô, pensei que essa e dava. Pronto. Agora um quadradão desse deve ir. Uns dois, né? Não? Caralho, cara. Tá complicado. A XP Candy hoje em dia tá exigente. Cara, eu tive que gastar tudo pra chegar em... Pronto. Tá pareado. 70. Cara, dá pra botar em nível 100 o Flamengo. Aliás, deixa eu tirar o Flamengo. Eu curei o Flamengo, mas a próxima luta eu vou usar o pênis, mano. Ai, meu amiguinho. Você é boinho, hein? Hatsupuski. 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 Ai, que moção engraçada, cara. Zoando eu mesmo. Eu esqueci de fazer no vídeo passado. Cara, o cara é muito trouxa. Eu só lembrei agora, caralho. O cara é muito filha da puta. Ai, cara. Eu gosto de ser sincero. Quando eu sou filha da puta, eu sou filha da puta mesmo. Quando eu faço algo foda. Mentira, eu não sou foda nunca. Mas quando tem alguma coisa que eu gosto, eu falo que eu gosto. Quando eu falo que eu não gosto, eu não gosto. E eu falo. E é isso. Sinceridade nesse canal e realismo em primeiro lugar. Odeio aquelas pessoas que ficam o vídeo inteiro elogiando tudo, sabe? Nossa, cara, o meu amigo. Ele é assim também, né? De sinceridade total na cara, na fuça. Quando é pra xingar você, ele te xinga. E eu acho isso muito legal. Porque ele não esconde. É por isso que ele é o único amigo que eu tenho na minha vida inteira. Ele não esconde a parada, sabe? Se ele tá puto comigo, ele fala. Você é um arrombado. E eu falo pra ele quando eu fico puto. Você é um filho da puta. E aí a gente sabe. Pra não ter que ficar escondendo um do outro, sabe? E aí ele comentou. Cara, eu vi um vídeo de um youtuber famoso. Eu não vou falar qual é pra não fuder o cara, mas... Tem um youtuber famoso? E... Ah, eu vou ter que usar um hair candy, cara. Eu não tô com paciência, não. Ou eu faço mais prova. Eu posso fazer mais prova pra... Posso fazer mais prova pra... Ganhar XP candy. Bora fazer mais prova agora, então. E depois eu encho o saco do professor. Tá com nível baixo. Nossa, vai ser mó da hora, cara. Eu lembro de ver no anime isso. Eu assisti bem pouco o anime, mas... Ah, eu acho que dá pra encher o saco dele. Eu acho que dá pra encher o saco dele, hein? Só mais algumas aulinhas. Matemática agora? Bora. Nossa, matemática é a pior coisa do mundo. Vamos ver agora. Matemática. Deixa eu ver aqui no... Colar nas provas de novo. Obviamente a IGN também fez. Nossa, a mulher é feia pra porra. Beleza. Nossa, ele explica até o que tem nas aulas. É a resposta das aulas. Meu Deus. Tá, mid-term. Pronto. Já tá aberto aqui, ó. Já tá aberto, ó. Já tá aberto. Tá aqui. As respostas são meio... Longuinhas, hein? E é matemática essa porra. 20 minutos. É, vamos fazer só isso aí no próximo vídeo. O... O... Não, esse. Vamos ver se eu lembro. Aí depois eu faço lá o carinha do filho da puta. Ou eu faço a noite. Ah, eu quero fazer agora, cara. Que aí depois eu renderizo as coisas. Dão do cu. Ó, mano. Ontem teve o jogo do Brasil. Foi uma merda aquele jogo. A gente ganhou 1x0. Mas, tipo, foi bem raspado, hein? Aquele... Nossa... Nosso time tá... Ai, nosso time tá... Num... Você tem que ser muito... Otimista cego. Pra acreditar que dá pra gente chegar na final, cara. Desculpa a sinceridade e o realismo. Mas, você olha a gente se fudendo no segundo jogo. E você vê a Espanha, a Alemanha, a França. Eu quero ser patriota. Eu quero ganhar o Exa. Queremos, né? E eu fico, caralho, mano... Mano... A Alemanha se joga. Voando, de voadora. Pra conseguir arrancar a bola. E o Brasil, ele fica... Parado. Faz passe errado toda hora. Mano, o nosso time é amarelo. E o outro é vermelho. E ele passou pro vermelho. Os caras são daltônico. Eu não mando de futebol. Por isso que eu vou falar disso rapidinho, só. Mas, que foi triste, cara. Eu comentei isso com o Fábio, né? Que é o cara que eu falei. Antes. E... Mano... Ele falou exatamente a mesma coisa. Mesmo a gente sem saber futebol. Você bate o olho e você sabe que os caras tão jogando mal. Sem saber jogar. Sem saber das regras. Você sabe que os caras tão jogando mal. E isso é muita doideira, cara. Porque tá na cara. Tá na cara já, sabe? Triste, cara. Segundo jogo, a gente se fudendo. Eu tô sentindo um flashback. Dos outros jogos. Eu quero morder a minha língua. De verdade. Eu quero morder a língua e ganhar o Hexer. E depois as pessoas falarem. Ah, filha da puta. Você pensou que a gente ia perder? Eu vou falar. Cara, que bom que eu tava errado. Mas por enquanto... Não tá. É tipo... É triste. As aulas aqui são muito rápidas, cara. Eu queria que fosse assim na época da escola integral. Período integral, né? Mas... Enfim. Dá um flashback dos jogos passados. Das últimas copas. Que o Brasil já se fudia no início. Com os fáceis, sabe? Com os times... Obviamente são grandes times. Porra, a Suíça é foda e tal. A Sérbia também, porra. Mó foda. Mas... Beleza. Que são difíceis. Mas eles são os primeiros, sabe? Eles são os mais tranquilos. Não... Não... Era pra você estar tipo a Espanha. De 7 a 0, sabe? Ué. O Brasil não é a favorita? Tinha que estar estuprando os outros. Não... 1 a 0, sabe? Não. 1 a 0 no final do tempo, sabe? Esses caras... Nossa, você vê que foi um cocô duro pra sair. Aquele jogo foi um cocô duro. Dá agonia de olhar. Dói, assim, o cu. Saiu o cocô, assim, durão. Raspando... Raspando no sua... No seu orifício anal. Mas... É isso, cara. Vamos ver como vai sair o próximo jogo. Eu acho que vai ser fácil. Até pro camarões. Nunca ouvi falar desse país na minha vida. Eu acho que... Talvez bata de frente, né? Mas, cara, o pior que eu falei antes pra minha mãe. Quando a gente tava assistindo o jogo. Eu falei... Ou vai ser 1 a 0, ou vai ser 2 a 0. Aí, meu pai... Não, vai ser 3 a 0. Aí, eu fiquei... Caralho, pai. Mas... No outro time que era mais fácil, não conseguiu. Acho que vai conseguir nesse. Não foi, cara. Foi... Sofrido pra cara. Nossa, cara. Mas se o Brasil... Sério. Eu não sou de prever as coisas. Eu sempre erro as coisas que eu prevejo. Mas... Eu tenho a impressão que se o Brasil for jogar de novo com a Alemanha. A gente vai tomar um 7 a 0 de novo, cara. Porque o time tá ruim igual. Desde aquela época, o time tá ruim. E tá porra, prova. A primeira é double damage. Depois é half damage. Double damage. Aí, agora é half damage. Half damage. Half damage. Aí, agora é o quê? Aí, as próximas é... Eleven and about 4%. Eleven. About 4%. Vocês lembram desse bagulho do... Ninguém assistiu essa série do Black Maze. Adoro a série do Half-Life 1. Ai, não sei o quê. 40%. Cara, aquele jogo é muito da hora, cara. One and a half times. Mas... Tipo... Eu tenho vontade de fazer em live. Eu queria fazer essa série e voltar jogando com o meu amigo Fábio. Só que o jogo ficou mais caro, cara. Eu comprei quando tava mais barato. Pra mim, tá de boa. Mas eu queria jogar com o meu amigo online. Porque aquele jogo tem cooperativo. E deixaria o jogo mais fácil. Porque aquele jogo é ridículo de difícil. Aí vocês falam, ah, é que tu é noob. Vai ver o jogo. Dá uma olhada no jogo. Nos últimos episódios. No 18, 19. É ridículo de difícil. Impossível, sabe? Esse cara aparece do fim do mundo. E... Mas eu tenho... E... Eu soltei o meme do nada. Mas... Eu queria... Não, bora continuar as aulas. Eu ia já farmar ali, mas... Farmar não. É... Fazer o bagulho. Ai. Ai, tava coçando o olho. É... Eu tenho vontade de voltar com a série. Fazer uma segunda temporada. Acabou em 20 episódios redondos. E eu tava amando o jogo. Só que o jogo tava muito difícil. Então eu pretendo voltar com a série. Mas eu queria jogar online ela. Tipo, com o meu amigo. Porque ele gosta. Ele quer conhecer Half-Life. Ai eu faria uma série do zero lá. Jogando com ele. Porém, ele não vai pegar o jogo agora. Mas nem fudendo que ele vai pegar o jogo agora. Então... Também essa não é a prioridade. Não é a prioridade de terminar o Half-Life. Mas o que eu quero, eu quero, mano. Porque ele tem o Half-Life 2. E eu não vou comprar. Porque o jogo aumentou de preço, né? Tudo que é da Valve aumentou de preço. Então ele iria emprestar o jogo também. E é só o... Antes do episódio 1, né? O Half-Life normal vai ter o episódio 1 e 2. Aí esse episódio 1 e 2 não tem. E... Se não for... Provavelmente não vai ser. Eu queria, né? Mas as coisas que eu quero não acontece. Então... Eu queria que fosse jogando online com ele. Mas eu acho que vai ser em live. Se a live der certo. Porque eu até agora, hoje. No momento que eu tô gravando hoje. Não no dia que eu tô postando. No dia que eu tô gravando. Eu ainda não fiz a primeira live. E eu não sei se vai dar certo. Não sei como vai sair a live. Não sei se vai ter gente assistindo. Então... Por enquanto não faz sentido fazer série de Black Mesa. Mas que eu quero... Quero. Mas eu quero muito. Série de Ori and the Will of the Wisps. Em live. Nossa! 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 Pra quem não sabe... Ori and the Will of the Wisps é praticamente... Praticamente o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Meu jogo favorito. O segundo, né? Não o primeiro. Blind Forest é um jogo bom. É um jogo muito bom. Mas The Will of the Wisps é ridículo. É tipo um estupro. De obra de arte, sabe? É uma pena que eu já comentei no canal. Que a empresa é uma desgraçada, né? Ela tá tipo a Rockstar, né? Tá tendo bagulho de... Machismo, é... Como é que fala? Pressão, tipo... Os caras estão tendo problema entre eles de... Briga. De... Como é que fala? Humilhação, né? De os caras se xingando lá. Os chefes lá. Os fodão lá. Os poderosos lá. Xingando. Os desenvolvedores. Falando que eles não têm opinião e tal. É desrespeito, né? Tem que contar o bagulho do machismo. Estupro. Tá rolando esse bagulho estranho na Moon Studios. E eu fico muito triste. Porque eles criaram o meu jogo favorito. E eles são os filha da puta, cara. Mas também tem muita gente que gosta de GTA V. Mas a Rockstar é filha da puta também. Principalmente hoje em dia. Mas... Nossa, tem que ser... Desculpa, mas tem que ser otário pra querer... Tem que ser muito otário pra... Nossa, que hype o GTA VI. Mas tipo... Todos os últimos jogos da Rockstar não deu certo, cara. Todo mundo que tava trabalhando no GTA V. Não tá mais no GTA VI. Então, meu amigo. Não é mais a mesma empresa, sabe? Não é mais a mesma developer. Sinto lhe informar. Pode ser que o jogo seja incrível? Pode ser. Mas... Tá cheirando a bosta, sabe? Igual o Cyberpunk aí. Que cheirava a bosta. E realmente Elra é uma bosta. Ainda é uma bosta. As pessoas que jogam hoje em dia é só por causa do anime. Ou seja, essas pessoas foram manipuladas. O que eu... Tipo... É, obviamente... São pessoas... Assim, uma merda essas pessoas. Só que ao mesmo tempo não dá pra culpar, mano. Porque os caras são fodas em manipular. As empresas grandes são boas em manipular as pessoas. Então, de certa forma, as pessoas nem tem culpa de ser manipuladas pra jogar o Cyberpunk. Mas, por exemplo, vocês viram que a CD Projekt Red, ela tá produzindo mais de quatro jogos ao mesmo tempo? Tu acha que vai sair coisa boa daí? Cyberpunk, que foi o único jogo que eles focaram todos os estúdios deles pra fazer o Cyberpunk. Não deu certo? Tu acha que vai dar certo quatro jogos ao mesmo tempo? Tu acha mesmo? É, assim... São duras verdades, cara, que tem que ser ditas. Eu não tenho o que falar, eu vou falando qualquer coisa, né, mano? Vou falar... Vou... Eu vou mitando verdades. Aliás, eu já fiz um vídeo, ninguém assistiu, mas eu fiz um vídeo de top 5 piores jogos que eu comprei. Que foi, tipo, eu me arrependi do fundo do meu coração de ter comprado. E dois deles, que é o que tá na thumb, pra não ter que contar os outros, os dois foram Borderlands 3. Que depois ficou de graça e eu paguei caro naquele jogo. E o jogo era bem ok. Não era nem bom, nem ruim. Era ok. E eu não zerei o jogo, eu não aguentei. Eu tive que dropar. Sem contar que o jogo era 90 GB. Era mal otimizado pra cacete. Porque ele não é. Pro jogo ser 90 GB. O jogo não é tudo isso. Era 90... Eu acho que era 90 GB. Eu lembro que era mais de 80, de 70. Era giga pra caralho. E The Witcher 3 também. Nossa senhora. Vai ter atualização em dezembro, eu vou voltar a jogar o jogo. Eu vou voltar a jogar o jogo com o meu amigo. Só que... Não é aquele jogo que todo mundo fala, caralho, melhor jogo do mundo. Nossa, tá longe disso. Tá muito longe. Combate. Jogo também repetitivo. É que o jogo tem muito conteúdo e as pessoas gostaram. Foi isso. Mas eu tenho vontade de jogar o jogo de novo, mano. Tenho vontade. Diferente do Borderlands 3. Tudo bem que os dois eu paguei. Então eu vou ter que zerar porque eu comprei a porra. Isso é chato. Ter que zerar porque comprou. Isso é muito chato. Muito chato. É a mesma coisa que aconteceu no New Super Mario Bros. que eu não comprei. Eu não comprei. Mas você fica naquela sensação de tipo, quero jogar outra coisa, mas você quer jogar para terminar por algum motivo sem sentido. Hoje em dia a maioria das pessoas fazem isso e tem um canal que até que não é grande nem pequeno, mas é um canal muito foda. Que ele fez um vídeo sobre isso. É um canal chamado Cogumelando, né? E... Pera aí. Deixa eu ver a resposta. E ele fala sobre isso, né? De jogar os jogos sem ter vontade de verdade, mas você está jogando por jogar. Parece bobo, mas as pessoas fazem isso. Muita gente faz isso. Praticamente todo mundo faz. E isso é realmente um problema grave da atualidade, cara. Dos jogadores hoje em dia. Por isso que as pessoas estão tão... Nossa, tudo é jogo merda e tal. Porque você vai jogando tanta coisa que você não quer. Vai ficar triste, sabe? Cara, eu estou ficando com sono. Com fome. Meio dia e meio, eu quero almoçar. Mas ao mesmo tempo eu quero fazer a próxima luta. Ah, eu vou fazer a próxima luta. Foda-se. Pra CT quanto? 5 de 5. Beleza, deixa eu fechar aqui que eu não vou fazer mais nada. 32 minutos de vídeo. De aula. Legal, legal demais. Ok. É... Dá, me dá, me dá, me dá, me dá a XP Candy. Aí eu vou opar ele bem aqui dentro, mano. Aí a gente vai encher o saco dos professores pra ver se a gente libera alguma coisa. Provavelmente esse Pokémon eu vou usar em algum momento, mano. Ah, porra, não. Agora só um cubinho. Só um cubinho. Rapidinho, eu comprei errado. Deixa eu sair rapidinho daqui, eu já venho. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar outro. Na Daily Bird Presents. Já já eu vejo lá os bagulhos do professor. Vai ficar um pouquinho mais longo esse vídeo. Só um pouquinho. Era aqui que eu não posso dar o pulo? Que é tosquíssimo. Ou eu posso? Eu acho que eu posso. Posso sim. Vamos ver, eu acho que a Daily Bird está aqui, né? É essa, né? Não. Merda. É por aqui. Tá na puta que pariu. Vamos ver, eu acho que eu comprei a parada errada. Eu tenho que ter um nível de amizade, será? Alguma coisa eu fiz errada. Mas tinha que enfiar o negócio no cu. E... O par. Caralho, será que eu comprei errado, mano? Eu lembro que eu confundia isso. Eu não... Ah, é Quick Claw? Vou pesquisar, peraí. Não é Quick Claw. Mas eu acho que tem que usar essa porra. Cara, eu tenho certeza que arrasou a Claw, porque eu não consegui upar essa porra. Qual o nome do Pokémon, aliás? How... Pera. Pokémon Violet. How to evolve... Caramba, isso tá sendo os mais chatinhos de evoluir, cara. Eu tô com realmente dificuldade. Sn... Snizzle. Caramba. Obrigado, YouTube. YouTube não. Google, por... Me explica aqui. É... Snizzle, tototol, tototol. Tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Tá falando de que pega. Tem que pegar uma... Razzle Claws. 15.000 Razzle Claws. Tem que ter... Pelo menos 4 Jimberos. Ah, tá. Tem que evoluir à noite. É. Eu esqueci desse passo aí. Que bom que não tem que comprar mais nada. Mas tudo bem. Eu tenho dinheiro pra caraca. Ah, bacana, bacana. Não é tão, assim, difícil. Mas... Eu tinha esquecido desse fator aqui. É um negócio tão pequeno. Ai, tá de dia, cara. Então bora fuçar lá os caras. Pô, mas esse Pokémon tem que ser outra Mega Blaster roubado, mano. Mas é impressionante como os... Tipo, sombrios são sempre pica. E eu acho o design... Desses nizzle realmente criativo. E a evolução também criativa. Cara, eu esbarrei, cara. Sai fora. Mas... Caralho, mano. Pra onde é pra ir mesmo? Não sei, cara. Tem uns Pokémon que tem uns design tão legais. E os outros é tão, tipo... Parece feito as preces. A grande maioria, na verdade. O jogo inteiro você vê que é ruxado. É esse aí. Obviamente os Pokémon também são ruxados pra caralho. Que é que tem a porra do Litten? Ah, mas já tem na geração 8. Beleza. Geração 8 é uma merda. Põe na geração 9. Simplinho. 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 Fica de noite, porra. 36 fucking minutos, cara. Pra ficar de noite é... Uhul. Beleza, beleza. Já tá com o negócio no cu, né? Tá, não tá? Tá. Bora falar com os caras pra ver se eu ganho alguma recompensinha. Ah, fé da puta aqui, tá. O que que tem aqui nesses outros pontos de exclamação? Tá, quem é você, mano? Ah, então sempre vai ter um ponto de exclamação pra pessoas que eu tenho que conversar. Vamos ver se entregam alguma coisa. Porque vocês sabem, segundo as intenções, eu sempre quero alguma coisa. 37 minutos, cara. Se chegar em 40, eu paro mesmo. Foda-se. Olá. Tal, 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 tal. Vamos ver. Se aparece o bagulho de amizade mais próxima, quer dizer que deve ter alguma coisa. Nossa, sério? Caralho. Nossa. Não. Nem fudei. Cara, você já registrou 30 espécies pra mim? Cara, eu já tenho mais de 100. Era pra ele estar mais surpreso. Ah, ele dá recompensinhas, hein? Vamos ver se aparece. Ou se é só uma recompensinha de bosta? Vamos ver. Ah, 100. Ah, ele vai ficar fazendo isso toda vez. São 400 que tem no total? Eu realmente não sei. Outra bola. Ah, legal. Vale a pena bater um papo. 200 espécies. Pera, eu tenho... Não, eu não tenho 200. Eu não tenho 200. Aliás, falando sobre isso... Fica de noite, porra. Falando nisso, vamos ver as recompensas. Porque eu já peguei algumas em off. Olha, tem mais. Muito mais foda-se, hein? Cara, quantos que estão faltando? Eu peguei 178. Já lutei com 293. São 392, é isso? Total? Meu amigo, isso vai demorar. Olha, esse maneiro papo aí. Minha boca, mas... Legal, eu queria que isso me desse um lendário. Cara, quando eu era mais novo e eu joguei o Pokémon Moon, eu pensava que o único lendário que podia pegar nos jogos era tipo o que tá na capa. Sério. Eu pensava que só podia pegar o Lunada. E é isso aí. Eu acho que tem outros lendários lá. Na verdade, eu nem sei. Vai dar 40 minutos. Calma. Jogo, fica de noite, Jogo. Jogo, já tá de noite, Jogo. Jogo, fica de noite, caralho, Jogo. Ai, o que você me dá aqui? Eu não quero deixar pro próximo vídeo, cara. Você vai me dar uma recompensa? Me dá um lendário. Ó, tá, tá. Todos. Eu não sei mais o que falar, cara. Tá tão... Vamos. Vou mostrar pra vocês como o jogo é enrolado, mano. Mais do que... Às vezes ele é muito mais enrolado que o normal. Não, para de com esse sorriso. O jogo tem um sorriso. Eles põem um sorriso nos personagens que dá medo. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Segundo as intenções ativado. Sempre está, na verdade. Só que agora foi pro level 2. 40 minutos, cara. Vai, só vamos falar com essa filha da puta. Porque eu quero evoluir lá. Snizz, filha da puta. 40 minutos, nossa. Ficou de noite. Filha da puta. Será que só fica de noite quando tá lá fora? Meu Deus. O que você tá fazendo aqui? Para com esse sorriso. Só quero que apareça o bagulho. Ah, uma amizade mais próxima. Só isso que me interessa. Só isso que me interessa. É isso que eu tô falando pra ela. Ah, tal, tal, tal. Minha carreira e tal. Ah, eu sou uma ótima professora. Transar com mulher é mais legal do que transar com homem. Sem querer ser esquizofrênico. Mano, ela tá ali do lado. O que ela tá fazendo na cafeteria ao mesmo tempo? Como é que eu vou saber? Como é que o meu personagem sabe? Tá na cafeteria. Fica de noite. Eu tô abrindo, mano. Pra ficar aqui, ó. De novo. Fica aparecendo ali em cima. Bem-vindo. Esse bagulho é coisa importante. Vamos ver. Ah. Tá. É tu aqui? Tem que falar umas três ou quatro vezes, né? Oh, não. Oh, não. Ah, cara. Jojo é muito bom. Oh, não. Oh, my God. Holy shit. Obviamente, ele não fala desse jeito, mas é muito foda de qualquer jeito. Cara, quantas pessoas de cores diferentes. Mano, no Xbox as pessoas são nazistas. Na Nintendo. Na Nintendo as pessoas são gays. E no PS4 todo mundo é chato pra caralho. É isso. É puxar saco. Não, não. Não, não. Melhor. É... A Nintendo só tem viadão. Só tem gay que dá o cu. Aí o Xbox. Só tem nazista. O que é bem estranho, na verdade. Por que se concentra um tanto lá. E... Pessoas que usam PlayStation é criança, mano. É tudo infantilóide. Cara, como é que eu vou achar essa porra aqui? Como é que eu vou achar a vadia daqui? Fica de novo. Caralho, eu vou ter que deixar o próximo vídeo. Cadê a vadia, mano? Imagina eu entrei no lugar errado? Eu tenho que andar tudo isso sem o Mirai-Dom é sofrido. Ah, nossa. Parada no nada. Nossa, isso aqui chega a dar um pouco de medo. Tá vindo aqui e me encheu o saco? O que é Ambush, mano? Acho que é uma boa hora pra pesquisar o que é Ambush. Porque eu já vi um meme de gatinhos escrito Ambush. Aí eu tenho que saber. Na hora não deu pra pesquisar, agora eu vou pesquisar. Eu já escutei uma música também chamada Ambush. Eu preciso saber o que é Ambush. Escrevendo certo. Tá, beleza. Emboscada. Faz sentido. Bastante sentido pra música e pro meme lá. Ok. Mano, me dá uma recompensa logo, cara. Vadia. Vai. Cafeteria. Sem estar prestando atenção na história, é tão mais engraçado. É tão mais interessante. Tipo, você fica, caralho, que porra é essa? Cara, vocês lembram do Pokémon 1 que eu ficava criando uma historinha? Nesse jogo eu não aguento mais. Eu jogo jogo todo dia. Não tenho criatividade mais pra ficar fazendo assunto de historinha. Você é minha mãe. Eu não sou sua mãe, não. Sou maluca. Você é minha mãe. Você, com certeza, é minha mãe. Vai se tratar, mulher. Você é minha mãe. Eu vou te processar, mulher. Eu vou te prender. Eu vou te mandar pra polícia. Filha da puta. Eu não sou tua mãe, caralho. Vai se fuder. Eu sei que parece, mas não é. Cacete. Vou te matar. Você é minha mãe. Eu vou te... Eu vou... Eu vou chamar aquele professor pedófilo pra comer você, filho da puta. É sério. O cara não é legal, não. Assim, a parada é pesada. Você é minha mãe. Com certeza. Você é minha mãe. Eu odeio ser professora. Ah, era isso. Era só isso. Simplesmente era só isso. Eu nem sei pra que serve aquelas paradas, mas eu ganhei uns negocinhos aí. Legal, né? Aí o que sobrou foi... Legal que aqui eu posso saber se continua, ó. Mas só tem mais esses dois. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu vou fazer mais um. Caramba, 40 minutos. Eu quero comer. Ai, será? Dá pra fazer mais um vídeo, mas... Vamos ver. Espero que tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Fica de noite. É isso. Tchau.